O Ben pegou a Suprema? Veremos isso no vídeo de hoje, mas antes, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, pra quem não viu esse vídeo aqui, eu falei sobre as melhores traições do Ben com a Julie. Se você não ouviu, clica aí no card, no qual esse vídeo eu também falei que eu poderia fazer outros vídeos falando das relações do Ben e tal. E entre essas relações, eu parei pra pensar um pouco, qual é o chip que a galera mais faz do Ben? É o Ben Aguen, é por aquilo que parece, tem gente que não liga que eles são primo, tem gente que faz mesmo, tem vários fanáss pra comprovar isso. E assim, esse chip poderia acontecer na série, se a gente levar em conta a versão da pré-produção de Ben 10, no qual Aguen seria amiga do Ben, não prima, né? Então aí poderia rolar alguma coisa. Mas no caso da série, na versão final, o Ben e Aguen, eles mostraram uma relação de amor e ódio na série, né? Já que a maioria dos episódios do clássico, acho que só não luta de revanche, né? Porque é um episódio que não mostra muito Aguen e o Vomax, né? Porque eles ficam na terra, mostra mais o Ben e o Kevin lá. É um dos poucos episódios que o Ben e a Gwen, eles não brigam, mas a maioria dos outros episódios, eles brigam muito. Principalmente em Acampamento do Medo, né? Que é revelado na edição pop-up. Que o motivo deles brigarem tanto, dessa rivalidade, é por causa que eles têm que dividir o aniversário no mesmo dia lá e tal. E também no episódio Ben 10 contra os 10 negativos, parte 1 e parte 2, que eles brigam pelos ingressos lá, né? E é isso, tá ligado? A gente tem uma relação de ódio aqui com o tempo, claro, vai amadurecendo essa relação. E até no próprio clássico, a gente vê que eles têm momentos assim, que eles mostram que se gostam, que se importam com o outro, né? Como é o segredo do Dominitrix, que o Ben, ele fica todo pistola, pensando que a Gwen tinha morrido, né? E aí, quando ele vê que a Gwen estava vivendo, ele corre pra abraçar ela, né? Bem emocionante. Outro momento emocionante é no Corrido Contra o Tempo, que a Gwen, vamos dizer que se declara pro Ben, por causa que ela disse que ama ele e tal, pra ele poder sair daquele controlado do Ben e Ian, né? Foi um negócio bem emocionante, mas pra descontrair, a Gwen Fleur falou que não era pro Ben falar pra ninguém, que disse que amava ele e tal. E ó, galera, eu sei que o Corrido Contra o Tempo não é canon, só que a gente pode levar em base, né? Por causa que na época que foi lançado, o Corrido Contra o Tempo não era considerado um filme not canon, entendeu? Ele era canon sim, ele foi desconsiderado a partir de supremacia alienígena, né? Que teve um negócio lá do Ian, aí o filme foi contato como uma realidade alternativa, entendeu? Como se o Ben Prime nunca virou o Ben e Ian, tá ligado? Mas a gente pode levar em consideração que se a Gwen Prime tivesse na mesma situação da Gwen de CCT, ela poderia falar assim, a mesma coisa. Mas enfim, você vai perguntar, Oxe, Daniel, por que é que tu vai falar da Gwen e o Ben se na thumbnail do vídeo aí tá o Ben e a Eunice? Por que, meu pequeno gafanhoto? Porque a Eunice, vamos dizer que ela é a Gwen do mesmo jeito que o Ameaça Aquática é o Bivalva. What? What the fuck? Essa gente inventa cada coisa? Calma, eu vou explicar. A gente vê no episódio a transmoglificação da Eunice, né? Que a gente tem apresentado ao Unitrix, que é um dos primeiros protótipos do Omnitrix. O Unitrix conseguia absorver as habilidades de tal espécie que ele tocasse, inclusive animais. A gente viu ali, né? Que a Eunice conseguia absorver o poder do coelho, aí pular super alto, né? E é uma coisa que não tem no Omnitrix na forma final, só que faz sentido, porque o Asmundo queria promover a paz intergaláctica, né? Então faz sentido ter todas as espécies. Que, se você não sabe, o Omnitrix também tem DNA de animais, só que animais sapientes. Se você quer saber mais sobre isso, eu fiz um vídeo. Clica aí no card. E voltando, a Gwen, ela foi a primeira que teve contato ali com a cápsula do Unitrix. E a partir daí, ele usou o DNA da Gwen pra criar ali a Unitrix. Só que você diz, Oxe, mas a Eunice nem parece com a Gwen, ela é louro, essas coisas todas. Vamos explicar. Ó, a gente pode dizer duas hipóteses. A primeira é porque a Gwen já tá lá amadurecida, em supremacia ela tem 16 anos. E a Eunice, vamos dizer, é uma recém-nascida, né? Praticamente. E a segunda hipótese seria que é porque o Omnitrix, tipo, ele não... Quando ele absorve o DNA de alguma espécie, ele não cria um clone dessa espécie, né? A gente viu, por exemplo, o Frankenstrike, ele não é uma cópia do Dr. Victor, entendeu? Assim, tem uns casos que tem a cópia, né? O Super Omnitrix, quando ele absorvia os alíneos de Andrômeda ou Prisioneiro de 775, né? Ele criou ali a cópia, né? Por causa que eles são basicamente a mesma coisa. Não tem nenhuma diferença entre o Tartagira e o Galápagos. Só que assim, a gente pode considerar que os geocallones aéreos, eles são todos iguais. Não tem como distinguir quem é macho, quem é fêmea, ali... Já os transilianos, né? Que é a espécie do Frankenstrike. A gente vê em um universo que eles são todos diferentes, né? Dá pra distinguir quem é homem, quem é mulher... Eles têm suas características distintas. E nós, seres humanos, nós somos, né, diferentes. Nós temos nossas distinções. Então, no caso aí, o Unitrix fez a mesma coisa, né? Ele pegou só como base o DNA da Gwen, só que criou uma aparência diferente ali, com cabelo diferente pra Eunice, tá ligado? Então, Eunice é como se fosse um parente da Gwen, não um clone propriamente dito. E sendo parente da Gwen, a gente pode dizer que ela é prima dela? É, vamos dizer que é. Então, se é prima da Gwen, é prima do Ben. Com isso, sim, o Ben quase beijou a prima androide dele, tá ligado? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Como eu já disse uma vez, essa foi a besta traição ali. Coitada da Julie. Sou o corno conformado, não é da conta de ninguém. Quem tem verga de nós, nem é a ser corno também. E pra dar ênfase nesse fato de que a Eunice, ela pode ser considerada prima do Ben, é que no episódio O Programa Mais Perigoso, né, que a gente vê que o Charles Ender, ele convoca lá, todas as meninas que o Ben conhece, todas as mulheres lá. São algumas exceções que não aparecem, tipo a vó verdona, né? Mas enfim, mas enfim, o Ben, ele fala assim que algumas meninas ali que estavam ali, né, ele não queria que participasse, né, porque algumas eram a mãe dele, prima e outras garotas. E aí o Charles Ender, ele dispensou, né, as primas dele, tipo a Sam, né, também a mãe do Ben. E entre elas estava a Eunice ali, tá ligado? Ele dispensou também a Eunice. Então ele considerou ali que a Eunice estava relacionada ali com o Ben em relação a parentesco, né? Eu sei que o Charles Ender, ele também tirou outras que não eram, tipo, parentes do Ben, como a mãe Vrido, a Helena Zagliff, mas é porque a mãe Vrido já está comprometida, né? Ela já é mãe de família e a Helena Zagliff, ela gosta do Rex, né? Ela tem o crush dela ali no Rex, entendeu? Então deve ser por causa desses motivos, assim, que ele dispensou a elas, tá ligado? Mas a Eunice foi porque ele considerou ali que era parentes do Ben. Inclusive, nesse episódio, a gente revive várias meninas que nunca mais tinha aparecido, né? A gente vê aí o visual delas, como é que está no universo, né? Um dos que mais está diferente é a Helena Valos. Pelo amor de Deus, se a gente pegar essa menina aqui com essa, não tem nada a ver, né? Não, nada a ver, irmão. Então é isso, né, galera, que eu queria mostrar. Basicamente isso, né? O Ben está confirmado aí. Ele quase beijou a prima androide dele. Pelo amor de Deus. Mas, se você quiser, eu posso fazer outros vídeos, né? Falando sobre outras relações do Ben, o Ben Akai. Explicar porque a relação do Ben com a Julia era tóxica, que nem eu falei no vídeo que eu falei do Card, né? Mas, claro, você tem que deixar muito like aqui nesse vídeo. Então, é isso. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau. E hashtag rumo aos 60 mil. E hashtag rumo aos 60 mil.